Crisã Meireles 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 Óbvio que é uma Tiger 900, uma moto premium Tem toda uma estrutura Além de ser mais cara do que uma BMW F850 E aí vocês me dizem Qual é a melhor, a Vestromil? Com certeza não Uma F850 é melhor Porque você ainda tem 3 anos de garantia Toda uma estrutura da BMW E a Trav também dá toda uma estrutura de suporte Que a Suzuki dá Um ano de garantia, galera Eu tô dizendo isso porque A minha moto só tem um ano Um ano, teve um ano só Paguei 40 mil nessa bosta A moto é boa Um ano de garantia A Suzuki só dá um ano de garantia, galera Olha que absurdo, que maluquice E você tá pagando quase o preço de uma moto Premium Então vai flopar Vai flopar Aí vocês me perguntam Mas você tá pensando em pegar a Vestromilh50 Tô Tô avaliando essa possibilidade Pode ser que eu pegue Por quê? Mas você não tem a possibilidade De pegar uma BMW? Sim Mas o que que me O que que tá me fazendo Esperar e avaliar A BMW Pra onde eu vou Que é o Sudeste É arriscado pra caramba Deu Sofrer um Um atentado Uma tentativa de Do que vocês sabem, né Porque é perigoso Você ter BMW E Triumph Descendo pro Sudeste E Sul É perigoso Principalmente Sudeste E é pra lá pra onde eu vou, galera Não vou ficar só rodando aqui no Nordeste, não Então quando eu pondero essas coisas Eu penso Cara É complicado É complicado Então aí Muitas pessoas Elas vão pra Suzuki Porque elas sabem Que a Suzuki Não é tão visada Quanto uma BMW Aí a Suzuki Ela se aproveita disso Entendeu? Infelizmente Peculiaridade do Brasil Descrição Não é um é Bon재 Deixena Trata ön